o outro Eu não ia passar aqui Porque eu tô inchadinha ainda Mas eu falei, ah, já mostrei tudo, né? Vamos mostrar a pessoa inchadinha também Comendo minha bala Pra que eu cheia a juba Agora eu vou lá no... Antes Antes de amar, meu bem Dessa, ó Hoje eu vou ousada Vou de valizé Tô indo de chinelinho Porque eu vou fazer a unha Bora, meu Paulo Todo mundo me perguntando Sobre as curtidas Deixa eu ver o que eu acho Dá um susto, assim Você tá acostumada A ter esse termômetro Se as pessoas estão gostando ou não Do seu trabalho Da sua foto Ao mesmo tempo, eu concordo que Há uma ansiedade Pra conquista desse número De curtidas, sabe? Eu já recebi mensagem do tipo Por que você postou essa foto? Você não viu que essa foto não dá curtida? Você tem que... Que se julga pelo número de curtidas, sabe? Postar fotos diferentes Uma cobrança pelo número de curtidas Quando a gente tem que postar a nossa verdade, né? E na real, a gente sabe o número de curtidas Porque dá pra ver no perfil Quem não sabe, é a maioria Olha que maravilhoso Hoje a gente vai fazer... Cuidado Não tô Para de ser louco A gente vai fazer nutrição no cabelo, né? Fazer louco, é maravilhoso Nutrição intensa Porque o bicho, ah, tá precisada Duvido o quê? Você mostrar o seu pezinho Por quê? Ah, porque ele tá lindo Coisa mais linda Olha que coisa linda, gente Vem fazer as unhas com a Kátia E a gente arrasa nesse formato Que ele não é o estileto Que o estileto é o bico E é um arredondado com a ponta um pouquinho mais fininha Olha como ficou linda A gente lixou bastante Porque ela tava comprida Depois vou mostrar a pintada Olha, gente Que linda A gente passou Os esmaltes São duas mãos do tomate E uma do toque de ira Olha que linda que ficou Amei Oi, oi, oi Ó, quem veio? A gente veio aqui no shopping Comprar presente de Marcelo Alguém vai fazer aniversário Entendeu? E aí? Eu dei sorte, viu, mãe? Que o presente tá bom, viu? Olha onde a gente veio O Vapiano Mãe, meu roupão sumiu Sabe onde tá? Ah, gente De maneira legal Muito antes Pode usar iluminador como sombra sim Aí se você quiser Mais ainda Eu gosto de passar o spray no pincel Molhar o pincel Passar no iluminador E passar aqui, ó Fica bem iluminado Passo aqui, passo aqui Passo aqui, passo aqui Passo, ó Como com a rosa Ai, receba todo o meu carinho Meu amor, tá? Eu acho que o maior segredo da vida De tudo Pra gente conseguir Ficar bem Em qualquer circunstância É ter a certeza De que Deus tá no controle Ele tá no controle E ele tá no controle Então O que você tem O que me ajudou muito Foi essa conexão muito forte Realmente é uma dor na alma É uma dor que sufoca Que você tem que ter esse tempo Pra você digerir tudo isso E com muita fé É... No meu caso Eu conversei muito com Deus Muito E quando você confia Não pode ter dúvida Confia Confia Ele sabe o que faz Entende? Acho que foi o meu maior segredo Assim E você tem duas opções Em todos os maiores problemas Assim Ou ficar no luto Pra sempre Ou levantar Um a- Ou será que você está jogando E você tem Pocai Um a- Ou será que você tem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto